Música Hello everybody people ali na house, mais uma vez Mano Mion e o gato E outro gato? E outro gato E a gente tá no capítulo 13, hum que número legal Pra celebrar o capítulo 13, eu vou mandar duas lições aí no mesmo capítulo, beleza? E a gente vai trabalhar um pouquinho mais de estilo, nesse capítulo e no próximo Nesse capítulo, a gente vai trabalhar footwork, tá? A gente vai aprender o footwork 12 tempos O que é o footwork 12 tempos? É isso aqui, ó, footwork 12 tempos Vamos pra casa Footwork 12 tempos A gente também vai aprender o footwork 4 tempos Ele é bem mais simples do que esse que eu passei anteriormente pra vocês Footwork 4 tempos Beleza, mas antes disso O que a gente vai passar pra galera aí? Duas coisas interessantes No cartório do Break, lá na comunidade O pessoal já votou no nome desse indivíduo verde O nome vai ser Bboy Mionzinho É isso aí E... W2 E então ele vai mandar um salve Isso aí tem salve pra caramba Porque eu demorei muito pra fazer vídeos É, eu demorei muito pra fazer vídeos Porque... Por que que eu demorei pra fazer vídeos, W? Porque ele fez o passo do pombo É que ele tava cansado Ele falou assim, vamos me aposentar um pouquinho Tudo bem, então... Torce Collor de correr Torce Collor Nossa Torce Collor do Fernando Collor Torce Collor Torce Collor É a torção colorida Então vamos deixar ele mandando salves aí Enquanto a gente faz alguma coisa interessante, tá? Vou lá no Braz e volto Vai, brinca de te dou um chute Vocês não sabem a brincadeirinha de te dou um chute? Te dou um chute? Ah, de um lado e pro outro te dou um chute? Ah, esquece Não, não rola aqui em São Paulo Essa brincadeira não é daqui Eu nunca ouvi dessa brincadeira Vai, manobra Manobra, dá Vai Superman Ah, deixa eu fazer um chute Vai, faz uma aí, primo, vai Não consigo mais não Vou fazer uma boa... Bumbum! Nossa! Nossa! Vou fazer uma boa... B-boy chinelo Vai chutar ele, velho Uuuuh Opa! Segundo! Nossa, isso tá sendo filmado, velho Sério Então como que a gente vai fazer o footwork 12 tempos, professor? Você parece uma barata chinelada lá no Mogaz, né? Rodando o footwork 12 tempos Parece muito difícil mesmo Mas na verdade não é, gente Gato do inferno Então É... O footwork 12 tempos O footwork 12 tempos É... É bem simples A gente vai começar com a teoria dos 6 tempos Pra quem não assistiu Os footwork 6 tempos Vai ser necessário, tá? O link do footwork 6 tempos Clica nesse indivíduo Beleza Se você já assistiu esse vídeo Já aprendeu Aí você agora vai ver o vídeo Do footwork 12 tempos Beleza? Vamos dar início então Ó... Você lembra da posição do footwork 6 tempos? Que você fica parecendo um caranguejo? É essa posição que você vai começar Pé inteiro no chão, tá? As duas mãos inteiras no chão E a gente vai começar o movimento dos 6 tempos, na verdade, ó O primeiro movimento dos 6 tempos A gente tira a mão aqui, né? E cruza a perna aqui embaixo Beleza Então, então, normal Segundo movimento também do footwork 6 tempos Certo? Terceiro movimento A gente vai abrir a perna aqui no 6 tempos Aqui que tá a diferença, pessoal Por quê? Eu vou abrir aqui pra vocês, ó Nesse sentido aqui, ó Tá vendo? Nesse momento do footwork É onde vai acontecer a diferença Tá virado pra mim, ó Sai daí! Então, ó O que que acontece, ó Essa perna da esquerda aqui, ó Ela vai passar por dentro Do movimento Só que eu não vou passar essa aqui por aqui Eu vou abrir a perna de novo pra lá, ó Nesse sentido E aí eu vou fazer o mesmo movimento Só que Dessa perna, em vez dela passar por dentro do meu corpo Ela vai passar por fora do meu corpo Assim, ó Ok? Então vamos recapitular de novo, aí Recapitular de novo Ainda bem que não fui eu corrigir, né? Recapitulando de novo É... Vamos cruzar os três primeiros passos do footwork normal Um Dois Três Beleza Aqui A perna esquerda vai por dentro Depois a perna direita abre Esquerda por fora E aí a direita abre E eu vou repetir o mesmo processo Direita por dentro Abre Fora Abre Fazendo esse processo rápido, gente A gente vai adquirindo velocidade E consegue fazer o movimento do footwork Fica mais bonito do que a gente ficar fazendo devagar aqui Ok? Esse é o movimento E esse é o gato E esse é o gato preto Eu tenho muito azar, cara Eu tenho muito azar Em vez de um gato preto, eu tenho dois Então É... A partir desse momento O footwork, ele não é difícil Mas é difícil você decorar, né? Perna por dentro Abre Perna por fora Abre Por aí vai Você vai fazendo esse círculo E sua mão simplesmente vai cruzando o movimento no chão Ok? Agora o que a gente vai fazer? O footwork em quatro tempos Tá? Mesma posição Né? Que a gente vai começar E aí a gente vai fazer aqui, ó Perna direita Começa o sentido dos seis tempos A segunda perna A perna esquerda aqui do movimento Ela vai continuar Pra trás Né? A mesma coisa Dos seis tempos É aqui que o movimento muda Ao invés de eu abrir a perna Ela vai passar Fazendo um círculo Por trás do meu corpo Como, professor? Assim, ó Entendeu? Desse movimento A gente fez Um tempo de footwork em quatro tempos Então Fazendo rápido A gente vai obter um resultado fácil Ó Ok? Vamos fazer devagar de novo Cruzei a perna Ó Vamos fazer de lado Cruzei a perna Abri Aqui Passei ela por trás Ó Por trás, ó Pra fazer mais um tempo É simples Eu recolho a perna E faço o mesmo movimento Ó Tá ok, pessoal? Bem Esse movimento é bem simples E creio que vocês não vão ter dificuldade Passei duas missões de footwork aí pra vocês Lembrando, pessoal Breakdance não é manobra É dança, tá? Então procurem treinar bastante passos de estilo Ok? Muito obrigado aí por Por Vocês estarem assistindo o Brasil inteiro aí Nossos vídeos E Entrem na comunidade, tá? Entrem no Facebook Entrem no MSN Entrem no W2 Não Não, de mim não É... Põim É... e acessa aí, tá, pessoal? É... acessa também o meu clipe Esperança O meu vídeo de esperança Foi o meu primeiro vídeo clipe de música também Gravado com o Preto B É isso aí, lado do leste Isso aí Chega aí, Betinho Não Chega aí, Betinho Pera aí que eu vou buscar o Preto B Só isso aqui Se você quer assistir o clipe com o Preto B Simplesmente clicar nele aí Ele meou Ele meou Ele meou Não, o legal foi a propaganda XXL, né? É O close na sua bunda XXL Vai ser tudo bem Boiola Oferecimento de XXL Gatinha Beleza, então, pessoal É isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo Clique E o W2 hoje? Eu tô cansado, gente Não, e o W2 hoje? Ele não fez nada Não O W2 é vagabundo Ele nem falou nada no vídeo Você viu? Que vagabundo A criança lá atrás E o W2 hoje? Eu tô cansado, gente E o W2 hoje? Obrigado.